É fim de semana, bateu aquela vontade de sair e você não sabe fazer uma make pra arrasar na balada. E diz uma coisa, você gostou dessa maquiagem? Amiga, então vem comigo que eu ensinei passo a passo essa maquiagem só com produtos baratinhos. Meu nome é Markele Oliveira, seja bem-vinda ao meu canal e roda a vinheta. Primeiro eu vou começar falando dos cuidados que eu tive com o meu cabelo, usando os produtos da linha G-Hair. Eu usei a água micelar da Nivea e também usei o hidratante com protetor solar e alguns produtivos da Simple. Eu vou usar esse serum potencializador da Ruby Rose pra potencializar a maquiagem. Vou começar com a base da Ruby Rose, a Soft Matte. Desce essa base, meu amor, que a intenção não é você ficar bicolor. Agora vamos pro corretivo. Eu vou usar esse Naked da Ruby Rose. Eu vou usar essa esponjinha umedecida com água termal da Ruby Rose. Agora para o contorno e novamente paleta da Ruby Rose. Essas duas cores, mas gente, é um pinguinho só. Neiva, um pingo de pinto. Porque é bem pigmentado. Ponta da orelha, ponta da boca. Pronto, você já aprendeu a fazer o contorno. Movimentos circulares pra cima nessa direção. Não tem segredo, gente. Agora, meu amor, eu já estou vendo a diferença. Pra que fazer a harmonização facial se você tem uma paleta de contorno da Ruby Rose? Legal! Bem louco! Vou aplicar um pó translúcido nessa área dos olhos. Eu vou misturar tudo isso que eu passei no rosto. Ok? Ok, posição. Agora vamos para a sobrancelha. Eu escolhi essa duplinha da... Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Miss Laris, Miss Laris, Miss Laris, Miss Laris. Vou usar esse pincelzinho da New Face. Agora eu peguei esse delineador de olhos da Arielle Marimoto. Eu peguei essa paleta da Luiscense. E esse pincel da Klesvog. Eu vou usar esse iluminador líquido pra molhar o cantinho dos meus olhos que eu quero aplicar a outra sombra. Escolhi esse rosinha mais perolado. Vamos para o delineado. Eu tô usando uma canetinha delineadora da Lucense. Vamos tentar fazer igual do outro olho agora. Coremos. Vou jogar um esfumado aqui neste cantinho. Hora do rímel. Tô usando este da Essence. Meu Deus, já deu uma borradinha aqui. Eu nunca borro. Isso é o inimigo agindo. Para iluminar o meu rosto, eu vou usar esta paleta da Lucense de iluminador. Vamos para os cílios. Eu vou usar os cílios da Klesvog. Vou usar esta cola da Cosbell. Agora vamos para o batom. Eu testei mistura nesses dois e super deu certo. A maquiagem já está pronta. Estou me sentindo. Vocês gostariam de receber mais makes como essa? De ver mais makes como essa aqui no meu canal? Ative o sininho da notificação porque você fica por dentro de todas as novidades. E você pode comentar aqui embaixo que tipo de make você quer que eu reproduza. Que eu vou reproduzir com muito carinho. Dá um like para a amiguinha. Um beijo no coração. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.